Se eu fosse preso toda vez com a machucação a checa Luanzinho do Recife, esse abalo é foda Desci da escadaria, fugindo da polícia Quando me deparei, me bati com a bandida Ela jogou facinho quando ela me viu de peça E se fuder for crime eu vou levar a prisão perpétua Se fuder for crime eu vou levar a prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez com a machucação a checa Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez com a machucação a checa Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Mas não precisa ficar com pena porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai caralho, mete essa piroca toda Vai caralho, mete essa piroca Mete, respeite essa piroca toda Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez com a machucação a checa Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Desci da escadaria, fugindo da polícia Quando me deparei, me bati com a bandida Ela jogou facinho quando ela me viu de peça E se fuder for crime, eu vou levar a prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez com a machucação a checa Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez com a machucação a checa Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão, pega, pega, pega A prisão perpétua Não precisa ficar com pena Porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai caralho, mete essa piroca toda Vai caralho, mete essa piroca Mete, mete essa piroca toda Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão, pega, pega, pega A prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua